Mistério em Planaltina de Goiás. Um homem de 41 anos, identificado como Clayton Santos, estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira. Ele saiu de casa informando o que ia encontrar com um amigo, mas não deu detalhes a respeito do encontro. Não disse nem onde seria e nem com quem seria. Ao longo de toda a quinta-feira, a família tentou o contato com Clayton diversas vezes, mas ele parou de atender as ligações e também de responder as mensagens e desde então não voltou para casa. E era considerado desaparecido. A família do Clayton recebeu a notícia que nenhuma família gostaria de receber. O carro dele foi encontrado carbonizado na região de Planaltina com um corpo também carbonizado no porta-malas do veículo. Esse carro foi encontrado pela Guarda Civil Municipal da região depois de uma denúncia anônima. Os policiais chegaram no local e ainda não tinham a identificação desse corpo. Mas ainda durante as diligências, eles receberam a informação a respeito do desaparecimento do Clayton, que trabalhava como faxineiro e também prestava serviço como auxiliar de limpeza. Foi aí então que eles bateram os dados do desaparecido, do veículo do desaparecido, com aquilo que eles estavam vendo ali naquele momento e identificaram que o carro de fato pertencia a Clayton Santos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Formosa, onde vai passar por perícias, para identificar a causa da morte, para descobrir se Clayton já estava morto no momento em que foi queimado ou se a morte foi causada justamente por conta das queimaduras. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, que ainda não tem informações a respeito da motivação do crime e nem mesmo do paradeiro, quem teria causado essa morte. Por isso, agora, eles cumprem dirigências para tentar identificar o responsável pelo crime e também o que teria motivado. Por isso, qualquer denúncia a respeito do caso pode ser feita para a Polícia Civil, pelo Disque Denúncia 197.